A partir de amanhã os jogadores em final de contrato já se podem comprometer com outras equipas. Mas afinal o Benfica pode aproveitar os jogadores que estão em final de contrato ou nem por isso. É isto que vamos tentar descobrir neste vídeo. Já sabes que eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos da Benfica. Um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da Equipe Canada. Malta, antes de começar aqui o vídeo propriamente dito, deixa-me só tirar aqui uns segundinhos para vos agradecer todo o apoio fantástico que têm dado aqui ao canal ao longo deste ano de 2020. Um ano muito difícil e que só vos posso agradecer por todo o apoio que têm dado, pelas palavras amigas, pelas palavras de incentivo. E amigos, só vos posso desejar uma coisa, um excelente 2021, umas grandes entradas. Espero que se possam divertir ao máximo agora nesta passagem de ano. E pronto, malta. Vamos então começar com o vídeo em si. A partir de amanhã, os jogadores que têm apenas 6 meses de contrato podem assinar por outro clube sem ser preciso nenhuma compensação monetária. É verdade que estas contratações a custo zero nunca são propriamente a custo zero. É preciso pagar um prémio de assinatura churudo. Mas a verdade é que depois desta pandemia, há várias situações interessantes no mercado e o Benfica pode aproveitar para fazer alguns bons negócios. É que se recuarmos há alguns anos, o Benfica até tem tido como prática contratar aqui alguns jogadores a custo zero. Talvez o maior sucesso tenha sido Jonas, mas recentemente o Benfica também contratou Caio Lucas e Facundo Ferreira, que não correram tão bem, mas também contratou Estiano Vertogan, que tem sido um jogador muito importante aqui no setor defensivo. Portanto, o Benfica tem estado a olhar para este mercado e tem observado a ver se há algum negócio interessante ou não. Nos últimos dias até se falou da possibilidade de Covalenco, o Shakhtar poder assinar pelo Benfica, mas a verdade é que a Atalanta parece terá uma vantagem neste negócio. Também queria destacar aqui um jogador que não está em final de contrato, mas terminou o seu contrato, que é Diego Costa, do Atlético de Madrid. Foi um jogador que foi falado como possível ao reforço do Benfica no verão, mas isso acabou por não acontecer. A verdade é que os rumores mais fortes até falam da possibilidade de ele ingressar num futuro adversário do Benfica, o Arsenal. Vamos lá ver qual é que vai ser o futuro do Internacional Espanhol, que decidiu terminar o contrato com o Atlético de Madrid por problemas familiares. Neste vídeo vamos estar a analisar todas as posições e ver os jogadores que estão quase a terminar o contrato e quais é que seriam os melhores negócios para o Benfica. Eu, por um momento, também vou destacar aqui alguns dos melhores jogadores do mundo que estão em final de contrato, mas obviamente o Benfica não vai ter dinheiro disponível para pagar aos ordenados a este tipo de jogadores. Vamos então começar aqui na baliza e o nome que se destaca mais nesta lista é Donnarumma, do Milan. É um guarda-rede italiano de grande qualidade. Obviamente que o Benfica não vai poder contratar este jogador. É demasiado caro, tem os ordenados demasiado caros e está a ser seguido por várias equipas. Este jovem guarda-rede italiano de 21 anos deve ser aqui um dos negócios mais interessantes do próximo Mercado de Transferências. No entanto, há nomes aqui interessantes que estão acessíveis à carteira do Benfica. Por exemplo, o Fabianski, do SM, que já foi apontado como possível reforço dos encarnados. Mas há também aqui um guarda-redes português que está a fazer belas temporadas no Granada, que é o Rui Silva, que também é um excelente guardião e que seria aqui um bom negócio. Prosseguimos agora para a defesa e para a lateral-esquerda não há assim nomes muito interessantes. Acho que a maior parte destes jogadores são demasiado caros. O espanhol Juan Bernardo, do Paris Saint-Germain, Dani Rose, do Tottenham, ou Kolarov, do Inter. Parece-me aqui os jogadores demasiado caros para o Benfica e, de facto, não há aqui nenhum jogador que seja mais ou menos acessível e que tenha qualidade. O mesmo não acontece aqui na lateral-direita, onde há aqui jogadores muito interessantes. E Sars, no Nápoles, parece ser aqui o lateral-direito com mais qualidade, mas, obviamente, seria aqui um negócio muito improvável de acontecer, mas há aqui um jogador que, para mim, seria a contratação do Benfica. Gonçalo Montiel, do River Plate. Já falei sobre este jogador várias vezes, é um jogador que eu gosto bastante e que o Benfica devia aproveitar, visto que está em final de contrato. Então, para mim, seria a contratação de sonho aqui para a lateral-direita dos encarnados. Há também um jogador formado no Seixal que está em final de contrato, Aurelio Buta, de 23 anos, que tem feito temporadas interessantes na Liga Belga pelo Antuérpia, mas não sei até que ponto haveria interesse para um regresso deste jogador. Avançamos aqui para o Ex-Central da Defesa e há aqui grandes tubarões. Temos David Alaba, do Bayern de Munique. Temos Boateng, também do Bayern de Munique. Temos Sérgio Ramos, do Real Madrid. Temos Eric Garcia, do Manchester City. Como dá para reparar, há aqui vários jogadores muito interessantes a nível mundial, mas, obviamente, com ordenários demasiado caros para o Benfica. Eu vou destacar aqui dois jogadores que podem ser aqui uma solução caso o Benfica queira contratar. E um deles é um jogador bastante querido para os adeptos do Benfica. Estou a falar, claro, David Luiz está novamente em final de contrato com o Arsenal. Portanto, pode ser aqui a oportunidade dele regressar ao Benfica. Ele que tem falado várias vezes que gostava de regressar às Águias. Vamos lá ver se é este ano ou se há interesse por parte do Benfica em contratá-lo. Mas também há aqui outro jogador que passou por Portugal, mas por um rival, pelo Sporting. Marcos Rojo, defesa central argentina de 30 anos, que está no Manchester United, mas que não tem jogado e que vai acabar em contato com os Red Devils. Portanto, o Benfica pode aproveitar o jogador. Acredito que aqui o defesa central argentino não tenha problemas a regressar a Portugal, mas não creio que seja a melhor solução, honestamente. Ficamos agora na posição de médios e há aqui muitos jogadores interessantes como o Einaldium, do Liverpool, Luka Modric, o Real Madrid, Javi Martínez, do Bayern Munich, Miquetariem, da Roma. Enfim, há aqui várias soluções para os clubes endinheirados. Há também aqui um jogador do rival, Porto, que está também em final de contato, Otávio. Também é um jogador muito interessante. Mas há aqui um jogador que me chama totalmente a atenção, Ricky Puig, do Barcelona, de 21 anos. O médio espanhol já foi falado como possível ao reforço do Benfica neste verão. Eu acho que seria, sem dúvida, uma grande solução. É um jovem jogador, tem apenas 21 anos e acho que iria progredir bastante aqui nas mãos de Jorge Jus no Benfica. Também já abordámos aqui a questão do Vítor Kovalenco, do Shakhtar, que tem sido colocado na órbita do Benfica. Mas, ao que parece, os Itália de Atalanta estão em vantagem. Avançamos agora para os extremos. Primeiro vamos focar-nos aqui a extremos esquerdos. Não há assim grandes soluções. Obviamente cá o extremo holandês Memphis Apai, do Lyon, mas parece-me uma truta demasiado grande. Acho que é um jogador que vai sair para um dos tubarões europeus. Mas há aqui um jovem extremo que mexe as medidas. É um extremo luso-brasileiro, do Fluminense, 19 anos, Marcos Paulo. Também já foi um nome apontado ao Benfica. Pessoalmente creio que seria uma grande solução para o Benfica. É um jovem jogador, tem potencial para crescer e seria aqui uma excelente contratação. Avançamos aqui para o extremo direito e há aqui, sem dúvida, o grande nome que está em final de contato. Lionel Messi, do Barcelona. Quem nos der a poder ter a possibilidade de contratar o Messi, infelizmente, não é possível. Mas temos aqui um jogador que pode regressar ao Benfica. E é ele, Angel Di Maria, um extremo argentino do Paris Saint-Germain. Também já falou algumas vezes que gostava de regressar ao Benfica. O argentino tem 32 anos, portanto ainda tem alguns anos de futebol. Pode ser agora o regresso de Angel Di Maria se ele quiser baixar os ordenados, obviamente. E quiser voltar a vestir o Mando Sagrado. Pode ser que seja aqui uma solução muito interessante. Quem sabe? Obviamente que existem vários clubes interessados em Di Maria. Ele teria que baixar o ordenado para regressar ao Benfica. Quem sabe 2021 não pode trazer essa surpresa. Finalizamos a nossa lista e vários nomes. Mas enfim, são muito complicados ir para o Benfica devido aos elevados ordenados que recebem. Portanto, temos aqui os jogadores que estão completamente do outro planeta como seja Aguero do Manchester City, Mielitos do Nápoles. Temos também Giroud do Chelsea ou até mesmo Ibrahimovic do Milan. Além de Moussa Marega do Porto também está em final de contato. Há também um velho conhecido do Benfica com uma longa novela de verão. Edison Cavani também está em final de contato com o Manchester United mas não acredito que haja a possibilidade de ele poder ingressar no Benfica. Vamos deixar essa novela em 2020. Em jeito de conclusão dá para reparar que este mercado dos jogadores a custo certo está a mudar bastante. Anteriormente eram só jogadores mais velhos mas agora também estão aqui vários jogadores jovens talvez pela pandemia tenha sido mais difícil renovar contratos mas o certo é que estão aqui várias soluções muito interessantes. Obviamente há aqui alguns jogadores que vão renovar contato com os seus respectivos clubes mas há outros que podem aqui ser boas soluções. Mas eu queria fazer um destaque final aqui a três jogadores que me parecem ser aqui boas contratações para o Benfica. Começamos com o lateral direito com o Sal Montiel que para mim seria a contratação fantástica aqui para a nossa lateral direita. Depois o médio espanhol Ricky Puig de 21 anos do Barcelona que também me parece ser aqui uma bela solução. Mas também seria interessante a aposta no extremo luso-brasileiro Marcos Paulo do Fluminense. Quer destacar estes três jogadores porque são jovens podem crescer tem potencial e podem ser aqui jogadores importantes para o futuro do Benfica. Quer deixar uma chega final a David Luiz e Di Maria que podem regressar ao Benfica caso obviamente queiram reduzir a sua folha salarial e ingressar no Benfica e vestir novamente o Manto Sagrado. É verdade que isso parece algo improvável neste momento mas vamos ver no futuro. Portanto aqui o mercado já sabem é imprevisível pode trazer aqui boas notícias. Vamos lá ver se o Benfica para a próxima temporada vai apostar aqui neste mercado dos jogadores em final de contrato. Vai ser extremamente interessante perceber ver se isso vai acontecer. Amigo não esqueça de deixar na caixa de comentários quais é que eram os jogadores em final de contato que gostávamos de ver no Benfica. Obviamente o Messi deve ser um dos preferidos mas vamos tentar negócios plausíveis. Estou muito curioso para saber quais é que são os teus escolhidos. E malta vamos tentar terminar o ano 2020 em grande não esqueças de deixar um gosto e subscrever para apoiar este projeto. Darwin Nunes Avançado Uruguai do Benfica integrou o 11 revelação da fase de grupos da Liga Europa. A equipa foi selecionada pelos repórteres e editores da UEFA com base em dois critérios e dada até 24 anos estreia na Liga Europa em 2020 com experiência reduzida até então uma evolução significativa durante este ano. A UEFA descreveu desta forma o avançado das águias. Presença regular na seleção principal do Uruguai Darwin Nunes entrou de rompante na Europa ao marcar 5 colos na fase de grupos e é sem dúvida um jogador a seguir de perto escreveu a UEFA sob o atacante das águias. O avançado Facundo Ferreira está a viver um mau momento mas acredita que 2021 vai trazer grandes coisas. Agora não estou a viver um bom momento futebolístico mas já refeti situações difíceis no passado começou por dizer declarações num podcast do preparador físico Lucas Carvalho. O avançado argentino 29 anos não desiste de se afirmar no Benfica mas deixem aberta a porta da saída. Oxelá seja no Benfica ou onde eu tiver de jogar espero poder repetir aquilo que fiz no Shakhtar Donetsk nós os avançados vivemos de golos afirmou Facundo Ferreira. Podemos mudar a história de um jogo e até a nossa numa só jogada. Estou convencido que em 2021 tudo vai mudar e que voltarei a estar ao nível que já alcancei concluiu o avançado argentino. A equipa sub-23 do Benfica não conseguiu a qualificação para o apuramento do campeão tendo ficado no quarto lugar com 21 pontos a dois do segundo e terceiro classificado o Marítimo e o Belenso Chate. Mas os sub-23 das Águias vão começar a fase do apuramento para a Taça de Revelação no terreno do Vítor Guimarães. No arranque da Taça de Revelação estão os oito emblemas que não conseguiram passar à fase do apuramento campeão da Liga de Revelação. Todos os clubes vão iniciar a nova fase com metade dos pontos que tinham conquistado na primeira fase. Assim o Benfica vai começar esta nova fase da competição em primeiro lugar com 11 pontos mais dois com o segundo classificado o Rio África tem nove. Derrota no último jogo do ano a equipa feminina de basquetbol do Benfica discutiu o resultado mas acabou derrotada pelo Vagos por 64,55. A partida da 13ª jornada do campeonato disputou-se no pavião municipal de Vagos. Os primeiros dois quartos da partida 11-10 e 21-21 demonstraram bem a forma equilibrada com que jogou nesta partida. Só que no 3º quarto o Vagos conseguiu estabelecer uma diferença de sete pontos vantagem que confirmou no último quarto encontro conseguindo a vitória. Assim como esta derrota o Benfica desce para 2º lugar tem neste momento 20 pontos com 9 vitórias e 2 derrotas e está apenas a 1 do Vitória que tem mais um jogo. Entretanto a equipa feminina de basquetbol do Benfica também já sabe com quem é que vai medir forças nos oitavos final da Taça de Portugal que será com o vencedor do jogo que vai opor o Régio ao Jogueira. Estes encontros nos oitavos de final da Prova Rainha estão agendados para os dias 5, 6 e 7 de Janeiro de 2021. Vamos então finalizar este último vídeo de 2020 quero mais uma vez desejar-vos a todos um 2021 em grande agradecer a todos o vosso apoio e principalmente aqui aos membros do canal o Digas Red o Abreu Zera o João Chaves o Gonçalo o Rodrigo Gamer o Rui Batista o Sr. Chopin e o Tiago Nub um especial obrigado a eles que têm ajudado bastante o canal e este projeto mas quero desejar a todos vocês um 2021 em grande estamos juntos malta um bom ano para vocês todos. Amigo muito obrigado por ficarem até ao fim do vídeo mostra aqueles daqueles que eu põe o canal ao máximo e coloca na caixa de comentários esta é a oportunidade de negócio eu sou o Miguel Alexandre Pararias com uns 5 minutos ao Benfica um bom ano pessoal então amigo gostaste deste vídeo já sabes queres ficar atualizado sobre todas as novidades do Benfica subscreve o canal para saberes sempre o que se passa no universo encarnado deixa um gosto e partilhe este vídeo pois isso é fundamental para a divulgação deste projeto o YouTube anda com problemas em enviar notificações portanto confirma que tens o sininho ligado para saberes sempre quando eu publico um vídeo novo estou a contar com o teu apoio saudações esportivas